Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeo aqui diariamente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante E o vídeo de hoje é o seguinte né gente A Square Enix aí está relançando o Secret of Mana Isso mesmo, a Square Enix está refazendo o Secret of Mana O amado jogo aí do estilo RPG Rolling Play Que será lançado na América do Norte em 15 de fevereiro de 2018 Pra quem não se lembra né Em agosto de 1993 o jogo foi originalmente lançado como Seiken Denzen 2 2 No Japão para o Super Famicom Mas foi vendido fora do país como Secret of Mana E ele faz parte aí de uma coleção né A coleção Mana Que veio com Final Fantasy Adventure Secret of Mana e Seiken Denzen 2 3 Que foi lançado aí no Japão para o Nintendo Switch Agora o segundo jogo da série é dirigido para o Playstation 4, PS Vita e também para jogadores da Steam De acordo com Famitsu, este é um remake completo com voz completa Embora o comunicado da imprensa da língua inglesa da Square Enix simplesmente declare que o jogo terá Voices Overs E também contará com novos arranjos musicais e outros novos elementos como a jogabilidade atualizada Ele contará com multiplayer local em todas as plataformas Lembrando que não terá multiplayer online E o jogo também terá aí né A sua edição limitada Olha aí nas fotos o que vem na edição limitada Hummm Mas essa edição limitada está confirmada apenas para o Japão Por enquanto nas Américas e em outras partes do mundo A Square Enix não falou nada a respeito Mas e aí galera o que você está achando aí desse relançamento de Secret of Mana Imagina esse remake aí de um jogaço, um jogaço mesmo Você aí que é jogador do Playstation 4, PS, Vita ou Steam Vai pegar o jogo ou vai deixar passar? Deixa aí nos comentários, eu quero saber Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso Somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu, fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí